Quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, eu comecei a me interessar muito pelo violão. E aí tinha um amigo dos meus pais, que tocava nas reuniões, e aí ele me deu um violão de presente, porque eu me interessava, demonstrava interesse, e aí ele deixou um violão comigo, assim, me deu, pra eu começar a aprender. Então daí foi o começo, né, posso dizer que foi o início da minha trajetória na música. A partir daí eu comecei a estudar violão, eu entrei na Escola de Música Vila Lobos, com 14 anos, e estudei violão clássico lá. E aí depois, bandas, né? Toquei em grupo de samba, toquei em bandas de rock também. A música que eu vou cantar pra vocês hoje, que eu trouxe, né, uma composição mais recente que eu fiz esse ano, ela se chama A Criação. Foi uma música composta por uma peça chamada A Mulher que Inventou a Dança. Uma peça da escritora, da atriz, da bailarina, Thaísa Machado, que eu dirigi, né, estive como diretora ao lado dela, ela também dirigiu a peça, então foi uma co-direção. E eu então compus essa música, A Criação, pra primeira cena da peça, que é uma cena de nascimento, onde ela, é o nome da peça, né, A Mulher que Inventou a Dança, então ela é a primeira mulher do mundo, nascendo, né, e essa música, ela vem como um prólogo desse nascimento. A Criação A Criação A vida, a criação A vida, a criação No corpo divino da natureza Um raio de dor Germina a beleza Do movimento Da vida, da criação E do movimento E do movimento Da vida, da criação Na conjunção Dos elementos Palavras no tempo Um sopro de vento Solo 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 Seu berço Força Seu centro Solo Seu berço Força Seu centro Da vida, da criação No corpo 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 Da vida, da criação Da vida, da criação Solo seu berço, força seu centro Solo seu berço, força seu centro Solo seu berço, força seu centro Ela abre o tempo que vem até hoje Entende a coragem do espírito livre Que está pronto para a morte Mas também para a vida Teve um momento que eu, na verdade Retomei ao teatro, porque o teatro sempre foi Uma coisa que esteve na minha vida Uma arte que esteve na minha vida Na época da escola, eu sempre gostei de fazer peça De participar de cenas E quando eu comecei a estudar música Mais a sério, eu me afastei um pouco do teatro Foi uma coincidência engraçada Porque justamente nessa época Eu não estava fazendo teatro E aí depois dessas bandas de samba, de rock Eu participei, eu retomei Eu voltei ao teatro Eu tinha já me formado em letras Estava numa outra história de vida E aí eu encontrei uma amiga Que me perguntou Por que você não volta para o teatro? E o teatro, como é que está na sua vida? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça Pensando, pensando, pensando Vi uma apresentação do grupo Tá na rua, que minha irmã na época fazia Me deu aquele impulso De voltar Aquele impulso de voltar ao teatro E eu resolvi fazer vestibular para a Unirio Para teatro Depois desse tempo E aí eu voltei ao teatro E aí quando eu voltei para a Unirio Naturalmente foram surgindo Trabalhos, projetos E nesses projetos de teatro Eu sempre tive a música Com interlocução muito forte Então a música a partir desse momento Ela se tornou, digamos, uma irmã gêmea Do teatro na minha vida Então os dois sempre tiveram muito entrelaçados E o teatro atualmente Ele foi ganhando uma força E um significado novo Também nessa parte musical Quando eu estou tocando Quando eu estou tocando ou cantando Agora, cada vez mais eu tenho cantado Tenho assumido mais essa coisa da voz De cantar De não ficar só atrás do instrumento Do violão, da percussão Que é o que eu geralmente toco Ele veio me ajudando Nessa interpretação Nessa performance Quando a gente está cantando Então o teatro Ele me ajuda muito A pensar nesse corpo musical também E na hora de compor também Me ajuda muito Porque Essa questão da criação teatral Da dramaturgia Isso trouxe para mim Uma nova forma de fazer música E de tocar Quando eu comecei a compor Para o teatro, para a cena Isso sem dúvida me trouxe Um novo conhecimento Quando eu estava fazendo músicas Mesmo que fossem músicas Que não fossem para a cena E aquilo eu acho que Foi absorvido Nessa minha prática de composição também